Royale News É Não é o conte que começa Mais um vídeo de Brawl Sim E fala aí pessoal E eu com isso de volta aqui na light Estou muitoтannonce Um vídeo e dessa vez estão com uma ideia, incrível Chamei os amigos aqui Estou com fire, com Motep e com Flara Porque elas vão fazer o que? Eu explico o que elas vão fazer Flara Que agora nunca explicou Hoje nós iremos assistir Os melhores TikToks de Brawl Stars Vamos reagir aos melhores Exato, estamos aqui pra reagir aos melhores TikTok de Brawl Stars, tá todo mundo aqui, ó Visualizante É o vídeo aqui, vou até me consertar E vamos começar, e aí Fire, e aí Motep E aí Fire, como vocês estão, beleza? Tudo beleza, vamos bem mesmo Todo mundo tranquilo, vamos começar aqui E claro galera, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho Para mais TikTok de Brawl Stars como esse, ok? Vamos que vamos, foi Olá Sempre começa assim, né? Se você se inscrever e deixar o like Você vai ganhar um Brawl Stars lendário, é sempre assim Eita Vamos lá Uau Várias skins, rapaziada Isso aí é bom mesmo, dá pra fazer com alguns Brawlers isso aí Que isso? Não, o que aconteceu, vocês entenderam? Caiu alguma coisa na cara do maluco? O moleque caiu uma pedra e voltou na câmera Ai, corta pra essas bostas Esses Brawlers, velho Uns desenhos, não tem nada Olha o barulho Olha o barulho Uau Essa aí foi bacaninha, hein? Foi muito bom O meu Tep tem um vídeo assim Olha lá Ai, tio, não Sem condições, velho Não, isso aí é muito bom, velho Me lembrou até o... Const Vamos assistir Isso aí sou eu jogando, sou eu jogando Ok, please Olha lá, olha lá Esse vídeo é bom, mano Mentira, não sei o que vai acontecer Ô louco, olha Nossa, que... Mano, eu achei na hora demais Ué, o cara só quebrou três caixas aí, acabou? Toma Nossa, aí foi você, né, Farik, que tava jogando? Três capa, tropa Três capa, meu parça Puto, olha os índia, mano Não, os chinês, mano Os chinês Chinês bizonho Meu Deus Aí você pegou pesado Caralho, o coronavírus veio pra boa, viado O coronavírus matou pra caramba Matou geral Nossa 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 Que isso, dividi o Otaro, não entendi nada, mano Nossa, porcaria Mas é muito ruim, velho É muito ruim O pior é que é TikTok mesmo Ali, ó, TikTok Nooooh Uau Esse cara aí é incrível Essa aí vai pro vídeo do Conti, rapaziada Auto Fire Ô, Chilo, sabe onde ele vai? Gente, vocês têm que entender que nem... Vocês são pro players Fire, Motep, vocês jogam, vocês expiram Brawl Stars Essa música Olha lá, olha lá Isso aí WTF Acho que ele vai pular de volta, hein É isso? Ah, mano O que que tá de Brawl é muito ruim, velho Não é possível Nossa, ele vai matar o cara Parabéns Será? Será? Nossa 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 Horrível Muito ruim Horrível O que é isso? É Lego? É Lego? Não, não é Lego É uns bagulhinhos Dominó Não, o resto Não sei o que é isso É Lego Não sei se tá existindo no Japão Ou na China Sei lá É, Japão É Lego É as partículas do Coronavírus Eu não sei que porra é essa, velho Eu quero mostrar o escudo e acabou Olha lá Matou um Olha lá Porra Muito bom Ó Ele tá como? Ah, o cara tá jogando contra a bot, mano Ah, isso aí é a chave Isso aí é incrível Essa música é bizonha Olha essa música Essa música Meu Deus, velho A música é muito boa, velho Nossa, que porcaria de TikTok, velho Por que tem uma lagosta ali do lado? Ah, não é possível O que? O cara fez um vídeo desbloqueando Ah, o cara ganhou o PUL O cara ganhou o PUL Tá felizão Expliquei a compilation de melhores TikToks Mas não os piores Ah, mano, olha isso, velho Olha a música Que bosta O cara pulou no copo e ficou dando auto-file, velho Oxi Acabou Olha lá, olha lá Ué Nossa, é um gênio Ah, pelo amor de Deus O TikTok Nossa, que bosta, na moral Tá decepcionando esse TikTok aí, hein Decepcionando até demais O que é isso? É só um TikTok pra frente? Não tô entendendo nada Dois tiques O cara tá voltando o vídeo Tem três tiques de cada time Nossa, quero ver O que vai acontecendo essa porcaria É Oxi Acho que ele não vai ver não, hein Eu sou guiado pelos espíritos Viver forte Como as montanhas Ah, mano Tô tirando, velho Assim me gusta Ah, mano Meu Deus Bicho tomou uma só, lá Nem sentiu Tá porra, morreu Que bosta é essa? Respeito sonoro, level mil, velho O pior é que a animação toda hora, velho Tá bem feita Todo mundo selecionou a Piper É, se o intuito fosse fazer uma animação feia Tu não sentiu na Piper O que vai acontecer com a Piper? Ô louco Mano, não entendi nada Ué Isso aí é TikTok, velho É impossível Acho que não, hein Acabou Acabou Meu Deus, velho Não, 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 não O Fire está informado Com o TikTok, mano É, mas não teve sentido nenhum Não entendi nada Eu vou jogar uma partida no Showdown Porque eu quero que vocês comentem aí O que vocês acharam, gente Sinceramente aí, Fire, Motep O que vocês acharam dos TikToks aí? Uma merda Acho que ficou ruim, mas a animação salvou o Piper A animação salvou Mas é muito ruim Porque eles fazem um vídeo desbloqueando o Buu E acham da hora, tá ligado Então, velho Eu não entendi, cara O cara ganhou o Buu Ficou felizasso O Buu com 200 troféus você ganha, velho Eu acho que esse episódio em específico foi ruim Acho que o próximo que a gente vê vai ser bom, entendeu Esse aí que é 2 milhões de views em um mês Teve isso Imagino que ninguém assiste Ó, ó O título do vídeo vai ser Reagindo aos piores Ai, 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 ai Nossa senhora Retardadaço eu Mas pelo menos agora tem uma mentada O título do vídeo vai ser Reagindo aos piores TikToks de Brawl Stars Era pra ter graça? Porra, bom título, velho Sei lá, qual que é o intuito desse vídeo Mas acho que é graça ou não O intuito é, cara Eu queria reagir aos TikToks do Brawl Stars, tá ligado Não, tô falando do intuito do vídeo Ah, tá Do cara que postou, velho Ah, justo Mano, é que pra ele é os melhores, velho Pra ele é muito bom Ele achou muito engraçado, entendeu O maluco nem joga o jogo, tá ligado Só pegou os clipes e... Ah, eu morri em quinto ainda Ah, pelo amor de Deus, mano Eu vou até jogar mais uma pra... Bom, pessoal É aquela coisa, cara É... Eu não achei muito engraçado aqui Os TikToks também Minha opinião foi essa Mas... Mas eu acho que tem potencial, mano O Brawl Stars, ele tem conta Tipo, verificada no TikTok do próprio Brawl Stars Assim Só que eu acho que os TikToks do Brawl Stars São, tipo, nesse nível, tá ligado? Aquele primeiro Danisa lá Era do próprio Brawl Stars Danisa trocando de skin É mesmo? Aí, ó Falei, cara Nesse nível? Caramba Mas deve ser bom Se vocês quiserem, comenta aí Que a gente pode fazer um outro Ou vocês querem que... Vocês querem que eu reaja a qualquer coisa aí, mano Ou vocês querem que o Iago crie um TikTok E poste os próprios TikTok bons dele? Mano Eu não sei A galera que vai comentar Se a galera falar Criar um TikTok Eu vou criar um TikTok Eu não sei qual vai ser o arroba Royale News Iago Asniu Vocês vêm aí, gente A galera usa TikTok? A galera usa TikTok? Vocês sabem? Acho que usa Eu acho que usa O vídeo tem 2 milhões de views Ah, mas... No Brasil Não sei Pessoal, você usa TikTok aí? Comenta pra eu saber, cara Só pra saber mesmo Marcel usa? Marcel usa? É bom Nossa, eu vou ganhar essa partida Daquele jeito Claro, claro Claro, nem Claro, claro Você sabe que esse vídeo Você não vai monetizar, né, Iago? Por quê? É TikTok e não... Nenhum monetiza Putz É mesmo? É Ah, sério É mentira do coelho Ué Você acredita em coelho? O cara é um animal irracional Eu vou tentar Nossa Nossa Se fudeu Nossa senhora Eu tô ferrado Nossa 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 senhora Essa partida Tá uma partida mais épica De minha vida Pena que eu vou ganhar agora Só uma ult nele Ele vai morrer Esse pá, hein Não morreu? Mas eu vou deixar ali, ó Um Ih, coitado Se matou Beleza Conseguimos aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Esses TikToks aí Não tiveram tanta graça Assim, confessamos aí pra vocês Foi meio nhe Foi meio nhe Mas tá tranquilo Porque no próximo episódio A gente pode trazer TikToks mais legais, ok? Iago falando Vazando Grande abraço O canal do Motep Do Fire na descrição Valeu Você tem canal? Eu tenho, óbvio Tá na descrição Tem sim Cara, não posta vídeo Eu tenho sete meses, velho Tchau